Eu disse mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Eu disse mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Eu disse mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas